Essa é a Solan, a outra esponja de aço. E a senhora, dona de casa esperta, 30 anos de pia, deve estar perguntando que essa pirralha aí pra colar de esponja de aço comigo? Eu sei que eu não sou ninguém, só estou avisando que comprando a Solan e não... A senhora economiza um troquinho. E aí, a minha mãe vê a senhora comprar e também compra e economiza um troquinho. E então, quem sabe, a minha mesada aumenta um troquinho. E aí